Primeiro, do jeito que eu te ensinei, Debra aí, calmo, não, deixa eu ver aqui, aí, solta o freio lá, calmo, tranquilo, puxa reto que é a segunda, aí, pode soltar em velho, volta aqui, você entrou aqui, não, Debra aí, aqui, ó, a terceira, vambora aí, pode ir com calma, não precisa acelerar não, vai de boa, você tá prendendo, hein, tira o pé da embreagem, tira o pé da embreagem, aí, com calma, a faixa, tá comendo faixa, ó, vai, volta aqui pra faixa, ó, ó, de terceira, ó, o giro lá, tá comendo giro, Debra aí, volta pra terceira, pra frente, retinho, calma, aê, Mas que eu falava pra você parar, você vai parar, Aê, tira o pé tudo, vai freando devagarzinho, Põe de ponto morro, pode achar de ponto morro, deixa de ponto morro, Gosta aí, se põe muito pertinho no meu filho, nós não relo no meu filho, mais pra lá, mais pro seu lado, pra lá, pra lá, isso, é, Eu vou, não teve jeito, assim, teve uma filmagem, que, pra aí, não parar, depois, 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 depois,